Shalom Leikulam, paz e saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist, denominada Filosofia, Espiritualidade, Religião, Teologia, Eubiose, Teosofia, Gnosticismo, Esoterismo e Ecumenismo, entre outros temas associados e relacionados, nessa sessão em particular, estaremos apresentando o livro intitulado Quanto a mim, Minha Prece, um comentário sobre as preces diárias pelo Rabino Nissa Mindel, tradução doutora Tatiana Belinck, aqui editado em língua portuguesa no ano de 1993 pela prestigiadíssima editora Rabat, Beit Rabat do Brasil, São Paulo, São Paulo, Brasil, livro que o Trora fora publicado em 1972, em sua versão original, no idioma de língua inglesa, no idioma inglês, pela Quehote Publication Society, Mercos, Levinionei Chinur Incorporation, Eastern Parkway, Brooklyn, New York, United States of America, Nova York, Brooklyn, Quehote Publication Society, também do Beit Rabat, dos Estados Unidos da América. E aqui no Brasil, editora Rabat, Beit Rabat do Brasil, São Paulo, São Paulo, Brasil, 1993, Rabino Nissa Mindel, com tradução da eminente doutora Tatiana Belinck. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vocês, da Arabá com o Carle Culleran, em breve estaremos apresentando outros conteúdos. Muito obrigado a todos, agradecemos por todos vocês estarem prestigiando o nosso modesto canal, muito obrigado a todos.